F***! Like I never left! Ele aqui ó Boa pra caralho Eu acho Sky é base, Sky é No peeking É um bomba da outra 1 enemy Fica mais 1 enemy F*** F*** 1 enemy F*** 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 Tão밟ando Tão tomando direita? Vai tá sell viu! Tá pra vento! ⦉ Escria tira onda Escria tira onda Leve Soap Ua bomba Tem cura? Tem cura? Como é que como é que? Opa aqui Opa Opa O cara do arroz O cara do arroz Reloading Reloading Recorder Tá voltando o CT A base né Somou, somou Passou pra base Vou passar Tô com a bomba de novo Como de open Como eu pensava Pinei mano, seu brunei me amassou Tô sago Tô sago Tô sago também Tô sago Tem cura Tem cura Tira o aparelho Vai roubando nas suas fotos Certeza Só para mira que eles se batem Vamo entrar aqui embaixo Vamo entrar aqui embaixo Corte 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 Super capas mano Sai comendo tudo Ela pinou emenda de... Chore Vou ler joelho Eu tenho o spike Não Eu tenho o sniper Acorda Mais um meia Mais dois meia Mais dois meia e um meia Mais acontece que o fame é um frango Mais acontece que o fame é um frango E come bosta Eu vou matar o cara na esquerda Olha Ah não ficou brecha Olha ele agachado igual meu piru Vou colocar mais um Mano eu vi um cara fazendo isso aqui muito rápido Eu não tenho nem dedo Vamos começar essa festa Ó Eu não consigo Impracible Embaixo Vou bagar a esquerda aqui O que acontece é que... Ele vai até de câmera eu acho Ele vai até de câmera eu acho Como de outra tava Meu Deus Eu vou de se mover pra ele Não entra em baixa né Ok só tem um sniper bom pra ele Bota no sapatinho Bota aí vai Bota aí Tá bom Tá bom Tá bom Quebrei outra trap Vai ter mais um no bomb Eu quebrei a do bomb Tá beleza Eu quebrei ele logo Pode ser corte Pode ser tober no céu Pode ser tober no céu Fica assim ó pancada Que eu beijos É que acontece que o fame não é tão forte Como eu pensava Se eu puxar a smoke o cara vai abrir ramp e me matar Quer botar? Eu subo a parede então irmão Então sobe essa parede aí Muito obrigado Agora você abaixa essa nocheira aí Abaixei Perdeu de merda Mirar na parte rosa da smoke senão abrir a soma Ó Sumiu Achou Sumiu Vai ser pela base É um base O que é isso? O que é isso? Ela tá farmando echos 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 e mais echos Tá onde irmão? Bom farm Rampa Rampa Oh Rampa Ele tá ali onde não morre? Muita fome que eu tô de uma vitor Só subir o setup também É isso Tá por baixo direto? Isso aí vai É, tá pra ir Agora vai Vai Vem Arran Burma O que é isso? Muita fome Sim Vai ter rápido Vai mesmo Vai Fica aqui comigo Pode até a coxa irmão Eu acho que nós jogamos Vai ter Nossa Vai ter um céu Só para dentro O que é isso? A cara desse atleta da coxa tá Tá A gente deu que ela A atleta doando Não A verdade é que é resumo tão forte, eu tentava F*** Quer contato ou que estou lá? Dá pra ir no contato, aí depois é assim Essa galera só pra ter certeza se essa arma tá aqui ou não Tô de forma Lamei, lá bem, lá bem Tá ok Eu até morreu Achei o mano Achei o mano Achei o jogo 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 Agora vai tá forte, ó Você Sai do meio, os caras estão me atrapalhando, mano Vou tacar essa aqui em você, tio Achei a parede Achei o jogo Achei o jogo Meu avanjo Camelol Vamo ava errei a morte galera nada bom ative olha a costa seu prama um inimigo to sério peste da costa não está pronto não estou formando o killzinho esse menorzinho só joga na boa só farm os cozinhos dele vai farmar já ta aguardando eu não vou dar kill olha ai cara depois tu xinga ta errado ainda esse cara tem que apanhar mano atira no corpo dele, dá uns 200 tiros o 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